Fala, galera linda do meu coração! Estamos aqui caracterizados... Nesse frio de São Paulo... Comendo um fundi... Porque o desafio de hoje é... Gente, eu não falei nada, né? É, né? Não falei nada. É, não falou mesmo. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Bresolim. Deixem isso aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, seu comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! Não falou por uma, agora falou por três. Eu acho que ela tava meio ansiosa, quem reparou? É que a gente tava, porque eu sou dessa coisa bonitinha. Pode ser muito maravilhoso, mas pode ser muito ruim, porque o desafio de hoje é o desafio da fonte de chocolate. Ou melhor, o desafio de fundir, não é mesmo? Vai ter um fundizinho, assim... É, sim, tá? Garfinhos e tal... Ai, moranguinho, peguei... Oh! Oh, que delícia! Que coisa horrível! Tem uma coisa muito horrível debaixo daqui, não se perca. Enfim, meus amores, o que vai acontecer hoje? Eu não tô bem! Teremos, embaixo dessas caixas, ingredientes surpresas, não é mesmo? Pode ter um moranguinho, uma uvinha, uma bananinha, para o nosso fundir maravilhoso? Um pedaço de carne! Pode ter um pedaço de carne? Não quero! Pode ter uma coisa muito prazer que eu comi aqui sem querer, que eu botei o garfo na boca? Pode! Pode ter uma cebola para comer com chocolate? Pode! Vai depender de quem? Luca, querido, maravilhoso! Você tá focado de cebola, mano! Sabe o que eu vou fazer com esse garfo? Pimenta! Pimenta, pimenta, mas no fundir não é pimenta, cebola! Aí é outra coisa! Olha, eu tô com garfo aí! Então vamos lá! Cada um escolhe o seu caixa! Escolhe essa que já tá do meu lado! Tá bom, eu vou ficar com essa! Eu não tô me sentindo bem, hein? Vai, Zé, ele tira antes! Vai tirar todos juntos? Um, dois, três e... Foi! Valendo! Não! Estranhinho! 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 Eu adoro! Eu adoro! Quando o feitiço vira a cor da feiticeira! Deixa eu ligar o nosso fundir aqui! Liga o pudim! Ah não, véi! Vai ser muito ruim! Liga o pudim! É sem caroço, será, ou qual? Oh, eu tô bem, viu, galera? Hipi nesse cachorro vira lata! Eu quero que ele derrete! Eu quero que ele derrete, minha senhora! Chimbalayê! Quando o fundir derrete no meu morango! Chimbalayê! A Carol comi com uma azeitona! Nossa, vai ser muito ruim, véi! Nossa, tá muito bom! Vai ser ruim! Vai ser ruim! Não deixa cair pra intoxicar o nosso fundir! Foi só falar! Foi só falar! Eu quero ficar com todos os custodos! Não, sério! Nossa, senhora! É horrível! Nossa! Você gosta de azeitona? Eu gosto de fazer coisa ruim! É coisa ruim! Coitada da nossa amiga! Eita! Gente, mas... Gente, o que é isso? Eu acho que é a pior mistura que eu já comi na minha vida! Essa fonte, ela é suga, ela é areia malvediça, né? As coisas... Olha! Olha, eu juro que é a pior mistura que eu já comi na minha vida! Nossa, eu não quero nem... Eu gostaria de experimentar, mas... Eu posso! Voltei atrás! Pode! Fica à vontade! Você quer comer meu dedo? Olha como é que é! Eles têm a possibilidade de comer um morango com chocolate e eles querem comer azeitona! Não! Não, gente! Eu comi um pedacinhozinho! Nossa! Muito ruim, né? Força de vontade! Se você quiser matar um inimigo seu... Dá azeitona, confundi! É ruim demais! Bora pra segunda rodada! Vamos ver se eu vou um pouquinho melhor, por favor! E vai subindo! Subindo pra nossa segunda rodada! Venha, venha, vem cá, vem! Alguém vem! E ele vem! E a gente vai escolher, né? Estamos prontíssimos pra segunda rodada! Luca colocou todas as coisas, a gente fechou os olhos, juramos! Eu fui fechar os olhos, vocês abaixaram o bagulho! É, a gente baixou assim! E agora, cada um vai escolher! É, eu vou pegar esse! Tá, eu vou ficar com esse, então! Eu tô dando uns arroz estranhos! Um, dois, três! Olha ali! Os humilhados sendo exaltados! Os humilhados sendo exaltados! Gente, é recheado ainda! Mas eu gosto desse trem aqui, que eu nem sei o nome o que é! Vocês acham mesmo que eu tô feliz? Eu não tô, não! Como que eu vou comer um nuggets desse recheado com queijo presunto gostoso? Ai, vamos lá! Gente, vai lá, Arthur! Ah, o que você tá comendo antes? E o chocolate, querido? Aqui, ó, o chocolatinho! Eu tô só provando! Não sei o que dizer! É o Arthur, né? Não sei o que dizer! Olha que delícia! Que engraçado, né? Que? Parece que era um doce! Ai, ai! Doce mesmo você! É eu aqui, essa tensação... É recheado de morango ainda, doutor! Não, só porque fica ruim! Uma recheada de presunto com queijo! Quando chega no presunto, e mistura com chocolate, não fica agradável! Não, filho! Não fica bom! Na verdade, fica muito ruim! Você quer provar mesmo, não? Não, obrigada! Muito bom! Já tá aqui, já tem igualzinho! Tô bem triste aqui, mas tô comendo, né? Porque a vida é essa! Oi! Horrível! Pior coisa do mundo! Não, o pior é azeitona! Não, é azeitona! É verdade! É a segunda pior coisa do mundo! Tem a maquininha... E já tá pagando outra maquininha! Eu não tô enxergando nada, gente! Ai! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu vou? Terceira! Ai, terceira! Vai, cada um do céu! Eu quero essa! Você só pode estar me tirando, né? Você tá facilitando pra ela, juro! Você não gosta da gente! Quem antes foi tu que escolheu aqui a errada? Raffi! Invejoso! Invejoso! Sabe que eu vou comer uma bananinha com... Olha! Observe! Você acha mesmo? Eu acho que a azeitona e o Pringles estão competindo assim... Churrasco com chocolate é... Nossa, não tô bem! Verdade! Era pra ser fundi de queijo, então, né? Pra ser de churrasco? Não, sério! Enfiei aí pra mim! Enfiei! Que delícia essa banana, vou falar! Olha, eu sou até de... Docinho de aniversário! Agora o gosto! Nossa, essa banana tá deliciosa! Cuia! Surpreendendo! É isso, gente? Nossa! Muito ruim! Ah, gente... É muito salgado com doce! A azeitona foi pior pra mim, juro! E vocês comeram o que vocês quiseram! Não! O que que ela tu tá repetindo? Eu não tô me sentindo bem! Ah, tu tá que come! Ele é meio... Abaça os treinos aqui que tem, hein? Você vai ver como acabar com a tua raça? Eu vou tomar pra mim, você tô... Já acabei com o meu, você tá aí na primeira aí, né? Ah, ela tá comendo! A Dani esquece que sou eu... A Dani esquece que sou eu que mando aqui. Vai ver, meu amor, quando eu esquecer o seu... Ei, 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 ei! Come, come, vai! Muito ruim! Nós, sinceramente, não precisava! Não precisava de esfriar Pringles! Podia ser uva! Mas Pringles? Pringles! 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 Nossa, muito ruim! Embaralhar? Não! Você fica cavada, você não sabe o que tá comendo! Eu vou quebrar a cara dele, gente, por segundo! Ah, agora? Eu quero essa! Eu quero essa! Eu não tive direito de escolha! A outra eu também não tive! Uai, você demorou pra falar pra eu não mexer! Cala a boca! Cala a boca, cala a boca, cala a boca! 5, 2, 1! Yeah! No! Empina esse cachorro, vira lata! Empina esse cachorro, vira lata! Vai meter na mão aqui, queridinha! Vai meter na mão aqui, meu amor! Porque agora que eu é waffle, com chocolate! E no waffle! Olha, opa! Ei, direita! Opa! Nossa, esse queijo todo mora nessa vez é incrível! Deixa eu te ajudar um pouquinho! Não, e foi triste, viu? Aí a situação foi tensa! Hum, 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 hum! Não é ruim! Ah, você comeu a carne? A carne com o molinho! Cadê? Cadê? Cadê o grito da galera? Uh! Vai, agora vai carne! Você tá comendo que não é ruim, eu vou quebrar só! Não é! Impossível! O Arthur vai querer esse pelo e não calma! Não, não! É ruim sim, gente! Não é! É sim! É ruim! Eu acho! Tipo, horrível, que nem as... É que eu fiquei traumatizada da dezeitona, né? É, qualquer coisa pra você tá bom, né? É, tem um catupirizinho e tal! Achei estranho! Igual vocês! Tá com certeza de queimada, acho que esse fundi tava terminando de tempo pra... Eu não gostei! Ó, que bom! Que gostoso! Tem um catupiri aqui! Com chocolate! Agora eu pego bacon com chocolate! Não! Mas disse que tem um creme com bacon com chocolate que fica bom! Nem sei o que que é, o que que é? Eu já vi mesmo um restaurante que chega! E disse que é louco! E o cheque de bacon, não é? Isso! É verdade! Credo, aí é o fim da picada! Que delícia! Quem teria coragem? É o fim da picada! Fala com vocês agora, de verdade, uma parada! Minha barriga tá meio assim, ó! Bisco de estranha! Bisco de estranha! Pronto! Delícia! Nossa! Eu tô falando com vocês que o treino não tá bom, e vocês acham que eu tô de zoeira! Nossa, galera! Vai, cadê um no seu ou vamos escolher? Sim, cadê um? Eu vou no meu aqui, hein? Vou no meu também! Uou! Uou! Ah! Nossa! Juro! Nossa! Peito de peru com chocolate vai ser ruim! Ai! Até que salão eu comeria! Vai ser só o goropão! Peito de peru! Olha que delícia! Que bolachinha! Mas jogando pra cima e pra baixo, bolacha e peito de peru! Nossa, não! Não, não, não! Ainda tem um cabelo aqui de brinco! Nossa! Nossa! Muito ruim, velho! Meu Deus! É horrível! Acho que é pior que azeitona, juro! Eu quero provar! Eu quero provar! Pode ficar à vontade, então! Inteirão, ó! Ai! Nossa, é muito ruim! Não! Não! Eu não vou ser boba, não! Quanto tempo que esse peixe peru tava na sua geladeira? Dois dias! Sei lá, com isso, combinando, com a combinação ficou parecendo até um ano já! Não! Não, isso é muito ruim! Não dá, sabe? Não dá, sabe? Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Enfim, meus amores! Eu espero que vocês tenham gostado! Quem ficou até o final, comenta a hashtag de chocolate que eu mando te concorda! E eu vou deixar um vômito que eu vou fazer daqui a pouco! Nossa Senhora, né? Gente, eu não vou ser mais de sério! Não dá, gente, tá vendo que eu senti esse gosto com ela! Não dá, gente! Ela tá muito boa porque ela quis ainda! É muito ruim, gente! Mas eu adorei!